Ok Ele chega Ok É É Eu só vou dar uma corrida É que você vai bater? A ver que é que é isso É que eu vou bater Eu vou bater a outra Eu vou bater a outra Eu vou bater pra não ir atrás A ver que é que é que eu vou bater em cima da ponte como é que é? é quase né é o vinho da hora aqui eu to vindo de lá de Goiás como é que não pode colar né o cavalo, arrastou o cavalo o cavalo, arrastou o cavalo o cavalo, arrastou o cavalo lixou assustou bem o cavaleiro do zodíaco já tem jeito lá deve ser tudo o cavalo o cavalo está bem aí então vou pra lá ficar enganchado aqui dá pra eu voltar só vim buscar ele então mais ninguém vai vir na frente não vai o cavalo o cavalo está traseira o cavalo está traseira caramba tem que puxar ele puxou no marrão puxou no marrão puxar ele é só pra passar né o que é esse aqui? ele é só vim será que ele vai vir?